Vendo satisfação com a proposta e apoio à proposta, nós consideramos que talvez se pudesse ser um pouco mais longe. Talvez se pudesse ser um pouco mais longe na porcentagem de desconto, digamos assim, que os vouchers cobrem. Acho que uma porcentagem mais próxima dos 20% conduziria a um estímulo maior do que este estímulo e podia ser mais longe no orçamento da Câmara, afeto a este projeto. Dado que há uma previsão de 162.500 vouchers, a última pergunta é saber porquê ter decidido que são 100 que são entregues. Deve obtecer a qualquer critério e eu gostava de perceber qual. A primeira questão é sobre a forma de distribuição dos vouchers. Pelo que eu percebi, haverá 100 vouchers para cada comerciante, à partida, e depois não está muito claro. E a minha dúvida é esta, se este é um programa para dinamizar a atividade comercial, se não seria muito mais eficaz, eu sei que levantava outros problemas, mas não seria mais eficaz, deixar que fosse, eu vou dizer um palavrão aqui para aqueles senhores, mas sei lá, um mercado funcionar. Nós de facto pensamos que um deste modelo podia ser através dos vouchers serem entregues à população. Isso representava, no entanto, que causava aqui dois problemas. Um dos problemas é um problema da materialização desta ação em tempo útil para o Natal. É muito mais complicado, como compreende, é quase impossível fazê-lo. Mas depois tínhamos um outro problema. É que nós não queremos que os clientes do comércio tradicional na cidade do Porto sejam apenas moradores no Porto. Porquê? Porque muitas das pessoas que vêm fazer compras ao Porto, como sabem, infelizmente esta vez não serão muitos turistas, alguns espanhóis, mas há muita gente que é dos Conselhos Limíticos. Se nós fôssemos, e nós só teríamos legitimidade, acho que me acompanha, para entregar a moradores do Porto. E, portanto, estaríamos aqui, se quisesse, numa medida que parecia que iríamos aumentar o espectro, de facto estávamos a reduzi-lo. O que nós queremos apoiar é, de facto, o comércio, independentemente da pessoa que vem comprar, de onde é que ela seja. Portanto, teríamos que ter aqui, tínhamos que jogar com estas questões. Se nós tivéssemos tempo, a nossa ideia era criar um algoritmo, isto foi isto que nós pensamos de início, era, criávamos um algoritmo, tínhamos um algoritmo, e este algoritmo iria fazer a distribuição dos vouchers de acordo com volumes de compra, iria criar cotas para os estabelecimentos comerciais. Nós tomamos esta decisão há uma semana e tal, e, portanto, não foi algo que fosse muito fácil de implementar em tempo útil, e porque nós queremos distribuir os vouchers amanhã. Esta é a ideia. Aliás, hoje de tarde, queremos começar a distribuir os vouchers após a aprovação aqui em executivo. A nossa ideia, basicamente, é esta. Nós vamos ter que os estabelecimentos comerciais, através de uma plataforma, eles têm que aderir a isto, vamos ser claros. Portanto, isto é uma proposta em que os estabelecimentos comerciais têm eles próprios que aderir a este projeto. Terão na sua porta um autocolante a dizer voucher de desconto porto ponto, e serão-lhes entregues sem vouchers. A questão que se levanta a seguir é como é que este processo a seguir decorre. A nossa ideia é que cada comerciante só possa receber de cada vez sem vouchers. Ou seja, aquela ideia de cada vez. Ou seja, para que ninguém chegue à minha beira, à minha beira, à beira do departamento, eu quero agora mil vouchers. Não. Nós vamos entregar sem vouchers e depois das pessoas gastarem os cheios sem vouchers, comprovadamente, receberão mais sem vouchers. Este é um programa para comerciantes que não abrange, pelo que o Sr. Presidente nos disse na última reunião, o setor da restauração, que é um setor que foi particularmente afetado por esta crise e que é dos que têm menos apoios de todos os programas da Câmara. Por muito que se veja a questão da restauração, a restauração pelo menos tem uma hipótese, que é o takeaway. Ou seja, e muito deste comércio de rua não tem um online. E, portanto, este comércio de rua está completamente fora da capacidade de ganhar o consumidor, em muitos casos. Isto permite apoiar 1.625 estabelecimentos comerciais. Ou seja, o SEM também tem esta baliza. É evidente que não é provável que adiram a isto 1.625 estabelecimentos comerciais, o que permite uma segunda leva quando o comerciante demonstrar e justificar que já gastou os primeiros vouchers. Foi isso que foi pensado. Por outro lado, isto é uma questão, é muito sazonal. Ou seja, nós estamos aqui a tomar uma iniciativa marcadamente sazonal, em que nós percebemos que neste momento o comércio de rua está muito aflito com o Natal. Por um conjunto de restrições, que não vou aqui discutir, mas nomeadamente para o fim de semana terem que estar fechados. E, portanto, isto implica criar aqui, tentar aqui criar um acelerador. A questão relativamente à hotelaria e à restauração, já agora não é apenas à restauração. Eu queria chamar a atenção que a crise mais difícil é, nas atividades hoteleras e todas aquelas que ela induz, que vão desde a lavandaria, as dificuldades que acontecem com o setor dos táxis. Verdadeiramente, neste momento, gritante. Os setores dos táxis, e não só, e também dos TVDE, estão numa situação terrível. A questão da pequena e média e grande restauração. A questão de todas as atividades noturnas, dos bares e tudo mais, eu não consigo encontrar orçamento municipal que resolva sequer 5% do problema que essas pessoas têm. Ainda assim, se os senhores vereadores nos quiserem trazer ideias luminosas para usarmos assim instrumentos pontuais como este que estamos a fazer para uma determinada época, para um determinado momento, para uma determinada situação, isso nós podemos fazer. Obrigado. 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 Obrigado.